Pronto, ele foi do vídeo, tá? Vamos lá! Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha sejura Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô naibico, tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher Quando eu passava por você, na minha sejura Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Quero ouvir todo mundo Agora eu fiquei doce E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce 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 Né, Carly? Depois cê corta, né? Eu vou perder a hora, mas outro vídeo